Olá pessoal, tudo bem? Reginaldo Melo do Enxaval dos Sonhos. Hoje eu vou falar de um jogo de toalhas de banho da marca Budemire. Gente, esse jogo de toalhas de banho é uma toalha extraordinária. Essa toalha é para aquelas pessoas que gostam de uma toalha de banho leve, que não é pesada, né? Mas que tem uma alta poder e absorção. Essa é a toalha, que é a toalha canelada da Budemire, que pra mim ela é a toalha de banho 100% algodão. Ela é fio penteado, fibras longas, tem alto poder e absorção, é uma toalha leve, extraordinária, super indico. É um jogo de banho 4 peças, tamanho normal, acompanha duas de banho e duas de roupa.